Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Tira nele, tira nele, Roliss, tira nele, Souriss. Mata aí, mano. Boa, boa. Aí embaixo, embaixo, embaixo. Fui estourado. Embaixo sair, ele é zero de ping. Sussurros. Calma. 43 estourei aqui. Ahn... É normal. Ai. Ah, mano, também Max. É Budink? Mati. Também Max, velho. Bora rápido. Pega meu peixe fantasma. Não, é um trio, é um trio, é um trio. É um trio, é um trio. Nossa. Tenta pegar, tem dois peixe fantasma no meu loot. Pega e vaza, velho. Aí, 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 atrás de você, Kavax. Tem tudo, tudo, já. Agora tem um índia, velho. Calma, erineu, calma. Um de vida, um de vida. O erineu deixou um de vida. Em cima, erineu, em cima. Desceu no sério, não. Horrível, horrível, horrível. Estourinha vermelha. Nice, nice. O outro está estourado também, está rilando. Não, não, não. Builder de... Builder de pedra. Horrível, horrível. Mata um, erineu. Desceu. Nice, nice. Já rileu aí, pega um carro aí. Boa. Nice, cara. Vai rilando ele, impede. 31 white. Rota de igreja. Nice. Boa. Sigreja, nice. 24. Full box. Travessou. Você entra na faísca. Eu estou na vida, guys. Eu estou muito na merda. Putarei a faísca. Onde vira faísca? Matei quatro white, velho. Boa, boa, boa. Onde vira faísca? Tonei. Baca, matei. Nice, velho. Nice. Nice, porra. Bora, 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 bora. Errei jump, velho. Errei jump. Também. Fuziu. Estou subindo pro Kovacs. Estou subindo pro Kovacs. Ficou nenhum. Estou no ar. Eles são muito bob. Fico esperado que eles vão quebrar tudo. Eles vão editar tudo, velho. Mano, estou abaixo. Calma. Calma. Estou mantido dos caras escondidos, velho. Matei um. Tão no ar. Tão no ar. Tão no ar. Cuidado, guys. A gente está jogando separado. Junta, junto, Irineu. Calma. Tu mesmo. Os caras escondidos estão spamando nós, velho. Por que esperes para não quebrar, velho? Tem um quatro para cura. Aqui no louco. Aqui no louco. Vem comigo! Aqui, direita, direita! Matei Lotto! Vem comigo! Vem! Vai, rouba, rouba, rouba! Porra, moleque! Cara, para já! Poxei, boxei! Tomei na vida! Olha o Roy, olha o Roy! Os caras vai vim! Acaba logo a partida! Estou me focando, estou me focando! Isso, atira neles! Estourei, estourei a menininha que você usa! Double Jink no Roy, Double Jink no Roy! Meu Deus, meu Deus, tomei muito! Puta que pariu! Calma, ele não, você está sozinho, ele não! Eu estou rilando, estou com um de vida, literal! Nice, nice! Vou até com um de vida! Ficou nenhum! Sim! Nossa, ele me deu um Max, velho! Sai, hein, porra! Eu sou muito bom! Eu sou muito bom, cara! Fiz 11 kills, cara! Eu não quero dar a vida nessa porra desse jogo! Eu dou, moleque! Você está achando o que? Você só caiu com o consome! Tem um cara aqui no low, velho! Eu tenho um guarda, tá? Eu tenho um guarda, tá? Olha isso! Alô! Alô! Aqui comigo, guys! Vem aqui! Ai, carai! Que tempo aqui, velho! Ai, carai! Que tempo aqui, velho! Ai, carai! Quase que eu... Só vem aqui, guys! Aqui, aqui! Um solo, solo, solo! Estourei ele! Já subiu! Esquece! Eu subi montei, ó! Vai descer, velho! 8-35 no robozinho! Vai, Roles! Vem aqui! Calma, Roles! Você tarpa, Roles! Cuidado com os caras em cima de nós! Não é nosso em cima! Roles! Precisa de hard! Está indo para fora da safe, Roles! Vem aqui! Calma! Deixa que eu tarpa! Dropa ele, né? Eu vou descer! Aqui! Tem um solo pra... Aqui! Ali! Esturei aqui! Calma! Tá frio! Tá frio! Esse daqui! É frio! Travou! 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 Calma! Vou pegar aqui... Fresh! Não sou! Nós não peguei nada! Acabou! 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 Ele está frio. Calma! Nossa! O raio está muito alto! Desce! Desce! Vem aqui, Roles! Veem aqui! Só desce! Só desce! Vem comigo! Vem comigo! Vai, linda! Cadê o seu? Full Box! Mano, o Rai tá focando eu, ele não tá focando ninguém, tá focando eu Tinha o que fazer, ó Tinha o que fazer, ó